Um jovem de 20 anos ficou ferido depois da explosão de um tambor numa serralheria na zona sul da cidade. Ele estaria soldando esse tambor, tá? E ele não sabia. Olha o perigo! Que tinha gás aí dentro! Anda com o Tato, traz os detalhes! A vizinhança apreensiva tentava entender o motivo de tanta movimentação na serralheria na avenida Sheplitanos Dyer, na zona sul de Londrina. Lá dentro, os indícios de uma grande explosão. O tambor sem fundo e com a tampa estufada mostrava que a situação era grave. O bombeiro estava me dizendo, Juliano, que ele estava soldando ali dentro um tambor exatamente igual a esse aqui que está no chão, olha só, que agora está servindo de lixeira. Ele estava soldando, só que esse tambor estaria cheio com um gás altamente inflamável e ele não sabia que estava soldando então este tambor cheio de gás e que no momento que ele colocou a solda, esse tambor explodiu no rosto dele, Juliano. Explodiu e causou ferimentos graves. Parece que o maxilar dele está completamente destruído, ficou muito ferido. E aí, a primeira informação que chegou para os bombeiros também era de que esse homem teria ficado soterrado ou preso e debaixo de algumas ferragens ou de alguns escombros e foi por isso que o caminhão dos bombeiros também se deslocou, mas a princípio, não, ele não ficou preso embaixo de nada. Foi uma informação equivocada que os familiares passaram aqui no momento de desespero. O jovem teve diversos ferimentos no rosto e precisou ser hospitalizado. Ele está consciente, está falando, está sabendo tudo o que aconteceu, mas os machucados foram mais aqui na parte da face mesmo, aqui na parte da boca ali, onde pegou o tambor. O tenente do corpo de bombeiros lembra que trabalhadores que mexem com equipamentos perigosos têm sempre que redobrar a atenção e a proteção. Os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, todas as profissões que necessitam de EPI devem ser utilizados. Inclusive o corpo de bombeiro utiliza os EPIs nas situações que são necessárias. Podem evitar situações como essa aconteçam, né? Com certeza, se não evitar, pode proteger, ter uma proteção maior e minimizando, nesse caso, os ferimentos. 6h26, gente! Como é que está o estado de saúde dele, Lúcia? Você tem informações? Eu sei que ele foi socorrido para o hospital. Qual a situação dele? Ele está em estado grave, passando por exames na Santa Casa, né? A gente vai continuar acompanhando. 6h26. 7h26.